Olá pra você que está acompanhando o NH Notícias, a gente segue na nossa série de entrevistas especiais em comemoração aos 67 anos do município de Manuel Ribas. Aí a gente entrevistando os pioneiros e conversando aí com o pessoal. O nosso sexto entrevistado é seu Antônio Vandrezen, ele que é marceneiro há anos aqui no município e participa agora do nosso quadro Sua História, Nossa História. Aqui comigo então o seu Antônio Augusto Vandrezen, que vai conversar com a gente um pouco sua história, sua trajetória que chegou aqui em Manuel Ribas. Seu Antônio, prazer receber você aqui no NH. E conta pra gente como que foi essa vinda de vocês, né? Você nasceu aonde, aonde que você moraram, tiveram seus filhos, chegaram em Manuel Ribas? Olha, eu nasci no Rio Pequeno, lá em Santa Catarina. Daí do Rio Pequeno, eu tinha sete anos quando nós fomos morar na Forcadinha. Em Santa Catarina mesmo. É, lá em Santa Catarina. Dava 18 quilômetros de lá onde eu nasci pra frente. E depois vocês seguiram? Depois, eu já tinha... Quando eu vim pro Paraná, eu já tinha 24 anos, eu já era casado, já tinha um filho, uma filha. Não um filho, uma filha. Mas vocês não vieram direto pra Manuel Ribas? Não. Nós viemos, nós fomos lá pro... Pra costa do Iguaçu, né? Município Sarto do Londra. Porque hoje, hoje já é município Nova Prata, já é outro... Outra cidade já é, né? Depois mudou pra Nova Prata, do Iguaçu. E quanto tempo vocês ficaram lá? Nove, nove anos. De lá que nós viemos daí morar pra cá. Mas o meu pai veio na frente pra cá, porque eu tinha... Eu tinha um tio morando aqui. E eles moravam com nós lá também. Os meus pais, né? Moravam lá. E daí ele veio pra cá, veio aqui junto... Até morou num paiol, num paiol do tio Daniel. E daí depois veio o meu irmão, Daniel. Veio um ano antes de eu. Daí eu fiquei doente lá. Lá no Iguaçu. O que que deu? Deu teto. E em quando? Daí o médico falou, disse... Que eu não devia mais trabalhar no solo. Daí eu vim pra cá. E você já chegou aqui trabalhando na marcenaria? Já. Quando eu cheguei, eu não sabia nada. Não sabia trabalhar nada de marcenheiro. Era... Era só na roça, né? Desde pequeno. Trabalhava só na roça. Lá nós comecemos no meio do mato. Lá no Iguaçu. E quando vocês chegaram em Manel Ribas, como que era? Era que a cidade era a cidade de Manel Ribas? Era ainda distrito? Como que era? Ah, não tinha nada. Tinha umas quatro casinhas aí. Tinha o... Que é esses... Os bales ali, o... O Bubba Bales, o pai dele tinha uma casa de negócio. Assim, num barranco ali. Não tinha praticamente nada, hein, Manel Ribas? Nada. Nossa. Daí foram construindo. É, daí... Daí foi... Fomos construindo, né? E os seus filhos também seguiram, né? Um pouco a marcenaria. Como que foi? Você aprender os seus filhos também seguirem isso? Eu aprendi, aprendi, aprendi daí junto com o meu irmão, né? Trabalhando junto com ele, eu fui aprendendo, né? Eu não sabia bem dizer nada, né? Trabalhar de macineiro, nada. E quando vocês chegaram aqui, daí vocês tiveram também seus outros filhos? Mas já tinha... Já tinha quatro filhos. Hoje, nós temos seis, né? Três homens e três mulheres, né? E os homens seguiram aqui com você o serviço? Seguiram, tudo eles seguiram... O meu ramo, né? Da marcenaria. É, da marcenaria. E nisso, de trabalhar na marcenaria, como que foi... Você lembra o que você desenvolveu primeiro? O que foi que você construiu? Foi uma mesa? Foi uma banqueta? Ou o que você também mais gosta de fazer? Ah, eu gosto mais de fazer cadeira, essas coisas, banqueta e mesa. E você lembra a primeira coisa que você fez? Ah, não lembro. Já chegou fazendo um pouco de tudo? É, fui fazendo de tudo, né? Porta, nós fazíamos antes... Agora não faz mais, né? Mas fazia... Fazia porta, caixão de defunto. Aqui não tinha funerária. Nós trabalhávamos de domingo, às vezes. Quando morria alguém, tinha que fazer. É, nós tínhamos que fazer o caixão. Eu e meu irmão, nós fazíamos. Independente se era dia da semana ou feriado... Ah, não tinha nada. Tinha que fazer, né? Era domingo ou dia santo. Tinha que fazer. Vocês já tiveram algum acidente de trabalho aqui? Como que foi? É, até... Que nem... Que nem eu... Eu cortei, né? Os meus dedos... Tudo trabalhando. Tudo trabalhando, né? Na máquina, né? E como que você vê isso de... Através da marcenaria, do trabalho com a madeira... Ter criado todos os teus filhos? Isso aí foi... A gente foi trabalhando, né? E... E deu... Deu para sustentar, né? A família, criar eles, né? Depois, quando eles também ficaram maiores, né? Daí já foram ajudando, né? E o serviço geral que sempre se fazia... Você comentou aí dos caixões, das portas... Mas você também hoje faz... Ainda, né? Com seus 80 anos, ainda segue trabalhando. Ainda estou trabalhando. E gosto de trabalhar. Eu gosto. Não posso ficar parado. Não posso ficar em casa, assim... Sem fazer nada, assim... Estou fazendo pouca coisa, né? Não estou fazendo muito, mas... Mas estou fazendo, né? Ainda. E hoje o que o senhor mais faz? É cadeira? Faz banco? O que você faz? Ah, eu faço mais... Cadeira. Cadeira. Cadeira eu faço mais do que mesa. Cadeira e banqueta, essas coisas assim, né? E qual a parte mais trabalhosa desse serviço? É cortar? É invernizar? Ah, para mim é... O mais difícil é invernizar. Não peguei... Estou com 80 anos, mas não peguei prática de pintar as coisas. E como que foi a modernização ao longo desse tempo? Ainda na Marcia Nenê, a gente vê que algumas máquinas seguem, né? A tradição de cortar e tudo. Mas como foi se desenvolver além do tempo, assim? A tecnologia chegando, as mudanças? Ah, isso aí foi... Devagarzinho fomos comprando, né? Máquinas melhor, né? Para render mais o serviço, né? E você lembra de algum... Um que deu mais trabalho, assim? Ah, teve que fazer 50 bancos, teve que fazer um monte de cadeira, uma mesa muito grande. Você lembra de algum serviço desse? A mesa... Mesa é grande. Agora, para mim, está difícil já, né? Mas já fez muita. Já fiz muita, né? Já não tem mais aquela... Aquela energia, né? A força que a gente tinha. Não tem mais nos braços, né? Para pegar uma coisa pesada, né? Uma mesa, assim... Para... Virar ela, lixar, né? Antes não tinha a esquadrilha, né? Não tinha nada disso aí para cortar. Era tudo cortado no serrote. Tinha que riscar tudo bem certinho no esquadro, né? Senão, não dava certo, né? E como que você vê o Manel Ribas lá de trás com o Manel Ribas hoje? Nossa! Desenvolveu muito, né? E quanto tempo antigamente demorava para chegar alguma coisa fora do município de Manel Ribas? Ah, essa aí... Uma semana, mais ou menos, já vinha, né? E nisso tudo, né? Dessa trajetória que você lembra, que muitos também no município te conhecem pela sua risada, né? O pessoal conhece muito o seu Antônio pelo trabalho, pela risada, por estar sempre, né? Alegre com a gente aqui também no município. E o que você deseja para a Manel Ribas nesses 67 anos? O que é que eu desejo? Ah, eu desejo tudo de bom, né? Que vai para frente, né? Que não pare, né? Siga desenvolvendo. É. Que desenvolve cada vez mais, né? É isso. Seu Antônio, obrigado por participar aqui com a gente. A gente está aqui contando um pouco de história dos pioneiros do município, o pessoal que chegou, então obrigado por participar aqui com a gente. Tá bom. Obrigado também. E você segue acompanhando aqui no NH Notícias um pouco da história dos nossos pioneiros através do nosso especial Sua História, Nossa História.